É pra já também No carnaval, o povo com raça me leva a cantar Na multidão, não sei mais quem sou, só quero é te amar E de emoção, eu trago o desejo maior Que é te abraçar, e é pra já meu coração É pra já também, vamos nos amar Pelo avesso vem, vem, vem meu bem Que não faz mal, em pleno carnaval É pra já também, vamos nos amar Pelo avesso vem, vem, vem meu bem Que não faz mal, em pleno carnaval No carnaval, o povo com raça me leva a cantar Na multidão, não sei mais quem sou, só quero é te amar E de emoção, eu trago o desejo maior Que é te abraçar, e é pra já meu coração